Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Jorge e eu vou apresentar para vocês algumas dicas sobre manutenção de projetores. Eu vou começar esse vídeo apresentando o projetor da NEC, essa linha aqui. Esse aqui é um NP215, mas essa plataforma é muito comum em alguns aspectos, em vários modelos da NEC e todos eles apresentam defeitos correlados, defeitos iguais. Eu vou apresentar alguns aqui para dar umas dicas para vocês, tá bom? Vamos começar com esse modelo aqui que foi provocado um defeito aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou ligar o equipamento, vamos aguardar para ver o que acontece. Um barulho muito forte, intenso, a ropa acende e um barulho intenso. Vou desligar, porque não dá nem para falar, né? O usuário está lá, usando o seu equipamento, de repente esse barulhão acontece e assusta, né? As pessoas levam um susto, achando que uma coisa muito grave aconteceu, né? Então, levam no técnico e o técnico vai ter que diagnosticar, né? Então, eu vou abrir o equipamento, ele já está semiaberto para facilitar, né? E vamos mostrar para vocês onde está o problema. Muito bem, esse defeito aqui é justamente nenhum componente muito crítico nesses modelos da NEC, que é o motor, a rodinha de cores, o motor Color Wheel. Ele dá muito problema. Nesse caso aqui, nós vamos ver o que aconteceu, porque está dando esse barulho, a lâmpada está acendendo, o aparelho aparece que está funcionando, mas vamos ver o que aconteceu. Está aqui o problema. O problema é o motorzinho que quebrou. Vocês podem observar, quebrou o motor. Por que quebra? Geralmente, por superaquecimento, ele aquece muito, o equipamento aquece e acaba estragando com o tempo, quebrando esse motor, então dá esse barulho horrível. Às vezes ele trava, até o caquinho de vidro, porque são vidros coloridos, vidros óticos, eles se quebram e travam o motor, o motor não liga, o aparelho muitas vezes não vai ligar. Nesse caso aqui, ele ligou e já com esse ruído horrível. Solução, trocar o motor. Colocar o original e está resolvido o problema para o cliente. Ok? Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais!